Segundo Crônicas capítulo 9 A Rainha de Sabá visita Salomão A Rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Trazia consigo uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, muito ouro e pedras preciosas. Encontrando-se com Salomão, discutiu com ele sobre tudo o que pensava. Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. A Rainha de Sabá ficou impressionada ao ver a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, e as iguarias da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço e os trajes dos seus criados, e copeiros e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então disse ao rei, O que ouvir na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria era verdade, mas eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste a fama que ouvi. Felizes são os homens que te servem. Felizes são estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor, teu Deus. Porque teu Deus amou Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso, te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei cento e vinte talentos de ouro, muitas especiarias e pedras preciosas. Nunca se deu tantas especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Rirão e de Salomão, que haviam trazido ouro de Ofir, também trouxeram madeira de cipreste e pedras preciosas. Com a madeira de cipreste, o rei fez os degraus do templo, do Senhor e do Palácio Real, como também arpas e liras para os cantores, como nunca se tinha visto antes na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, muito além do que ela havia trazido ao rei. Então ela voltou para a sua terra, juntamente com os seus servos. As riquezas de Salomão O peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de seiscentos e sessenta e seis talentos, fora o que os mercadores e negociantes traziam. Todos os reis da Arábia e os governadores do país também traziam ouro e prata a Salomão. O rei Salomão fez duzentos escudos de ouro batido, cada um deles de seiscentos ciclos de ouro batido, e também trezentos escudos pequenos de ouro batido, cada um deles de trezentos ciclos de ouro. O rei os guardou no Palácio do Bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro que eram unidos ao trono e de ambos os lados. Tinha braços junto ao lugar do assento e dois leões de pé junto aos braços. Havia doze leões em pé e um de cada lado sobre os seis degraus. nunca se havia feito nada igual em reino algum. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro e todos os utensílios do Palácio do Bosque do Líbano eram de ouro puro. Nos dias de Salomão, a prata não tinha valor. O rei tinha navios que iam a Tarsis com os marinheiros de Rirão. A cada três anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Todos os reis da terra iam a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente, utensílios de prata, utensílios de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, uma cota de ano em ano. Salomão teve também quatro mil estábulos para os cavalos de seus carros e doze mil cavaleiros e os distribuiu nas frotas das cidades, deixando alguns com o rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei também tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras e os cedros eram tantos como os sicômoros da baixada. Os cavalos eram trazidos do Egito e de todas as terras para Salomão. A morte de Salomão O restante dos atos de Salomão desde os primeiros até os últimos estão escritos na história de Natan, o profeta, e na profecia de Hayas o Silonita e nas visões de Ido o vidente acerca de Jeroboão filho de Nebate. Salomão reinou quarenta anos sobre Israel em Jerusalém. Ele descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai Davi. Seu filho Roboão reinou em seu lugar. Segundo Crônicas Capítulo 10 A Divisão do Reino Roboão foi para Siquem porque todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão filho de Nebate que ainda estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão ouviu isso e voltou do Egito e de onde mandaram chamá-lo Jeroboão e todo Israel vieram e disseram a Roboão teu pai pôs um jugo pesado sobre nós agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs e nos te serviremos. Ele lhes respondeu voltai a mim daqui a três dias então o povo se foi. O rei Roboão buscou conselho com os anciãos que tinham servido seu pai Salomão quando este ainda vivia e perguntou-lhes como aconselhais que eu responda a este povo eles lhe disseram se fores bondoso para com este povo lhe agradares e lhe disseres boas palavras então eles serão teus servos para sempre porém ele deixou o conselho dos anciãos e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam ele lhes perguntou que aconselhais que respondamos a este povo que me disse alivia o julgo que teu pai nos impôs? os jovens que haviam crescido com ele responderam assim dirás a este povo que disse teu pai fez pesado nosso julgo mas alivia-o diz sobre nós assim lhe falarás o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai assim se meu pai vos impôs julgo pesado eu aumentarei ainda mais o vosso julgo meu pai vos castigou com açoites porém eu vos castigarei com escorpiões Jeroboão veio com todo o povo a Roboão ao terceiro dia como o rei havia ordenado dizendo volta aí a mim ao terceiro dia o rei Roboão lhes respondeu ásperamente e deixando o conselho dos seus anciãos falou-lhes conforme o conselho dos jovens meu pai fez pesado o vosso julgo mas eu o aumentarei mais meu pai vos castigou com açoites mas eu vos castigarei com escorpiões o rei não deu ouvidos ao povo porque esta mudança vinha de Deus para confirmar a palavra que o senhor tinha dito a Jeroboão filho de Nebate por intermédio de Ayas o Silonita quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhes dar ouvidos respondeu-lhe que temos nós com Davi não temos herança com o filho de Jessé as tuas tendas ó Israel cuida de tua casa ó Davi então todo Israel foi para sua casa mas Roboão reinou sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá o rei Roboão enviou-lhes Adorão encarregado do trabalho forçado mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu o rei Roboão subiu depressa em seu carro e fugiu para Jerusalém assim Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje segundo Crônicas capítulo 11 Deus proíbe a guerra contra as dez tribos quando chegou a Jerusalém Roboão convocou cento e oitenta mil homens de elite treinados para a guerra da tribo de Judá e Benjamim para lutarem contra Israel a fim de restituírem o reino a Roboão mas a palavra do Senhor veio a Semaias homem de Deus fala Roboão filho de Salomão rei de Judá e a todo o Israel em Judá e Benjamim assim diz o Senhor não subireis nem lutareis contra os vossos irmãos volte cada um a sua casa porque isto vem de mim então eles atenderam a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão Roboão morreu em Jerusalém e construiu cidades para fortalezas em Judá edificou Belém Etã Tecoa Betizur Socó Adulão Gat Mareça Zife Adoraim Laquiz Azeca Zorá Aijalom e Hebron e Hebron que estão em Judá e em Benjamim como cidades fortes fortificou essas cidades e pôs nelas capitães e armazéns de viveres de azeite e de vinho ele equipou cada cidade com escudos e lanças e as fortificou muito de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim Os fiéis de Israel buscam refúgio em Judá Os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel também recorreram a ele de todos os seus territórios pois os levitas deixaram seus bens e os arredores de suas cidades e vieram para Judá e para Jerusalém porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não exercessem o ofício sacerdotal ao Senhor e Jeroboão constituiu sacerdotes para si para os altares para os deuses em forma de bode e de bezerro que tinha feito Além desses de todas as tribos de Israel os que haviam decidido no coração buscar o Senhor Deus de Israel também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais Assim fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão filho de Salomão por três anos porque durante três anos andaram no caminho de Davi e de Salomão Roboão tomou Maalate filha de Jeremote filho de Davi por mulher ela era filha de Abiail filha de Eliabe filho de Gessé a qual lhe deu filhos Jeus Semarias e Zaão depois dela tomou Maacá filha de Absalão esta lhe deu Abias Atai Ziza e Selomite Roboão amava Maacá filha de Absalão mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas pois tinha tomado dezoito mulheres e sessenta concubinas e gerou vinte e oito filhos e sessenta filhas Roboão designou Abias filho de Maacá chefe e príncipe entre seus irmãos porque queria fazê-lo rei também usou de prudência espalhando todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim por todas as cidades fortes e deu-lhes fartos suprimentos e procurou muitas mulheres para eles Segundo Crônicas capítulo 12 Sisaque invade Judá depois que o reino de Roboão se estabeleceu e o rei havia se fortalecido ele deixou a lei do senhor e com ele todo o Israel por eles terem transgredido contra o senhor Sisaque rei do Egito atacou Jerusalém no quinto ano do rei Roboão com mil e duzentos carros e sessenta mil cavaleiros era inumerável o exército que veio com ele do Egito Líbios Suquitas e Etíopes ele conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém então o profeta Semaias foi encontrar-se com Roboão e com os chefes de Judá que tinham se reunido em Jerusalém por causa de Sisaque e disse-lhes assim diz o senhor vós me abandonastes por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque então os chefes de Israel e o rei se humilharam e disseram o senhor é justo quando o senhor viu que eles haviam se humilhado a palavra do senhor veio a Semeias não os destruirei porque eles se humilharam mas lhes darei auxílio e a minha ira não será derramada contra Jerusalém por intermédio de Sisaque entretanto serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra e Sisaque rei do Egito subiu contra Jerusalém levou os tesouros do templo do senhor e os tesouros do palácio real levou tudo levou até os escudos de ouro que Salomão havia feito o rei Roboão fez escudos de bronze em lugar deles e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta do palácio do rei todas as vezes que o rei entrava no templo do senhor vinham os da guarda e os levavam depois colocavam de volta na sala da guarda e a ira do senhor se desviou dele porque se humilhou de modo que não o destruiu completamente porque ainda havia coisas boas em Judá então o rei Roboão se fortaleceu e reinou em Jerusalém Roboão tinha quarenta e um anos quando começou a reinar e reinou dezessete anos em Jerusalém a cidade que o senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome sua mãe se chamava Naamá a Amonita ele fez o que era mal porque não dispôs o coração para buscar o senhor os atos de Roboão desde os primeiros até os últimos estão escritos nas histórias de Semaias o profeta e de Ído o vidente na relação das genealogias houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todo o seu reinado Roboão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu filho Abias reinou em seu lugar e sepultado em seu lugar